Colegas, todos chegamos essa semana de um grande embate que a democracia brasileira conquistada depois de tanto esforço nos permite. Democracia ainda com limite, porque ainda não temos uma democracia ampla da comunicação, poder econômico ainda tem grande influência nas eleições e nós sabemos que uma eleição no Brasil e o voto é um instrumento importante da democracia, mas a democracia não é apenas votar. Nós do PCdoB, eu sou dirigente do Partido Comunista do Brasil, há 31 anos eu sou militante desse mesmo partido, nós temos legalidade de 85 para cá, uma legalidade conquistada junto com a redemocratização do Brasil, que a legalização de um partido como o meu não é uma doação, é uma conquista. E nesses 30 anos nós buscamos construir um partido nacional, um partido enraizado no movimento social e um partido que por muito tempo contribuiu para a eleição dos aliados, contribuiu para a formação de frentes, para alianças sólidas, programáticas e que permitiu, e temos muito orgulho disso, a construção de mudanças de ciclos históricos no Brasil, como foi a Frente Brasil Popular, que acabou na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro presidente operário do Brasil e hoje a primeira presidenta mulher no Brasil. Mas é muito bom também nós registrarmos que o PCdoB passou, nesse período curtíssimo de vida legal, apesar de ter 90 anos de história, a também eleger os seus prefeitos, as suas prefeitas, os seus deputados, os seus senadores, os seus vereadores. E nesta eleição de 2012 nós elegemos 56 prefeitos no Brasil, 971 vereadores, quase mil vereadores. E particularmente no estado do Rio de Janeiro, senhor presidente, nós elegemos pela primeira vez três prefeitos no estado, sendo que desses três uma mulher prefeita do município de Rio das Flores, a doutora Soraya. No sul fluminense elegemos o prefeito de Barra Mansa, Jonas Marins, e numa grande região da Baixada Fluminense, um grande município, Belfor Roxo, que teve segundo turno, o prefeito Denis Dautman. Dobramos a nossa bancada de vereadores no estado e temos agora o grande desafio de mostrar a nossa forma de governar dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas saio também com um sentimento de vitória, mas também com uma grande reflexão que eu pediria, presidente, mais um minuto para que essa reflexão pudesse ser aqui registrada. Peço ao presidente Mauro Benevides que me dê mais esse minuto. Essa reflexão. Todo o Brasil viveu isso, o estado do Rio de Janeiro não foi diferente, um processo muitas vezes rebaixado na disputa política, rebaixado de ações falsamente fundamentalistas no processo político eleitoral, onde se mistura religião e política, ofensas pessoais, criminalizações falsas, usando justiça eleitoral, liminares que são derrubadas em plenários de tribunais superiores, agressões morais, agressões às famílias de candidatos, calúnias, inverdades e tudo isso passando impunemente pela justiça eleitoral. É necessário que a gente consiga separar religião e política, que a gente consiga pensar em como enfrentar esse tipo de, como diz o povo de desqualificação das campanhas eleitorais, particularmente contra as mulheres. E eu gostaria que esse Congresso refletisse na reforma política, deputado Mauro Benevides, e por isso inclusive eu insisti em fazer esse discurso, de como nós vamos pensar na legislação, no enfrentamento desses comportamentos. Porque não é só o crime financeiro, não é só o crime do ilícito, mas como enfrentar os falsos testemunhos, as criminalizações falsas, as ilegalidades que se fazem nesse tipo de comportamento nas eleições. Porque é muito ruim que a população tenha que enfrentar eleições com este nível de ação que despolitiza, que nega a democracia, que nega a política e que nega a possibilidade de um voto consciente, programático no processo eleitoral. E no mais, quero levantar também, como V. Exª, a bandeira do financiamento público de campanha. Que essa, esse sim, essa sim, é uma bandeira fundamental para democratizar as eleições no Brasil. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um abraço a todos. Presidente, cumprimento a nova deputada Zandira Pegalem, pelo seu oportuno pronunciamento, sobretudo porque, ao final, enfatiza a necessidade imporxergável de se processar a reforma política no menor espaço de tempo possível, indo-se assim ao encontro daquilo que representa, sem dúvida, uma imposição da própria conjuntura que vivencia o país no momento. Cumprimento a bastante agradecer pelo brilhante discurso.